Eu sou Tamiris, de dia eu brilho tipo sol, de nome de eu brilho tipo lua Tô sempre em graça, não me abanhas lá na lua Eu só tô cega, a minha irmã me pega Eu saio com minha mãe, uso minha roupa Somos tipo tropa, não sou cego e dente Ela me deu a luz, por isso eu brilho Meu pai é fã Batman, que é uma búfila Batman Tô sempre sorridente, eu sou Alegrena Ela para meu tio, me apresentou o número Eu sou tipo K, que é a mina mesmo Tia de Betis, tia de Matíssima Alegrena Alegrena Tio Pega 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 Tio Pega